Oi, tudo bem? Eu recebi a mensagem da Gabriela e ela me perguntou como é que ela faz para delegar. Ela disse que é uma coisa que ela nunca conseguiu fazer direito e ela reclama que hoje está muito sobrecarregada e não está dando conta de fazer tudo e com isso a performance profissional dela cai. Gabriela, tem dois aspectos de delegar, um é emocional e o outro tem a ver com habilidade, e habilidade pode ser aprendida. A questão emocional é o seguinte, a grande dificuldade que a gente tem em delegar é a dificuldade que a gente tem em confiar em outras pessoas para fazer alguma coisa que você acha que faz melhor você, que pode até ser verdade, mas o ponto importante aqui é a dificuldade que a gente tem em confiar, que tem a ver com medo. Eu sugiro que você comece por aí, tentando entender que dificuldade é essa, o que isso acontece, faz um pouco isso, tenta entender as causas e ver se é só uma transferência que você faz para essas pessoas ou não, ou se é algo teu, você vai ter que trabalhar, tá bom? A segunda tem a ver com habilidades, habilidades é o seguinte, é você entender que, assim, das atividades que tem para fazer, quais são aquelas cruciais que exigem que você faça pessoalmente, né? Putz, não identifico com essas, é crítico, faz você, agora se não for, você pode delegar. E a questão de delegar, você entender se tem gente preparada no time e se você tem tempo hábil de treinar as pessoas para fazer isso. Se você tiver ambas as coisas, o que você pode fazer? Começar a treinar a gente para delegar. Isso não só alivia você, como é um baita motivador para o time, porque à medida que as pessoas vão delegando, elas vão ficando, sentindo mais importantes, mais responsáveis. O ponto crítico aqui é que é uma via de mão dupla, lembra? A questão da confiança, ela se estabelece à medida que você delega e a pessoa entrega o bom resultado. Se isso não acontece, aí fica mais complicado, tá bom? No próximo vídeo a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas por hoje era só. Bom domingo, fica bem!